A gente fala assim, ai, tô com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui, é o corpo falando assim, ei, cuida de mim, mexe comigo, que eu tô aqui pra isso, e a bicicleta o tempo todo te pede isso, te pede pra mexer contigo e ficar atento. O távolo é pra, assim, um terreno arenoso, pedra, fazer uma trilha. Guerreira é o meu nome, meu nome é Guerreira, lutar é meu verbo, resistir, minha ação. Amar é meu são. Lutar é meu verbo, resistir, minha ação. Amar é meu são. Guerreira, meu nome é Guerreira, guerreira, tuas armas a dor. Eu não ando de bike, igual eu falei pra ela, é um sonho que eu não ando. Por que que eu não ando? Por quê? Quando eu, quando eu tinha 10, 12 anos, quem tinha bike? É meu irmão, que é homem, e eu não tinha que ter bike, certo? Até porque se eu tivesse bike, eu não ia ter tempo de ele ir pra casa, pra minha mãe não ter tempo de levar ele na escola, buscar. Então, ele podia ter bike. Então, assim, eu nunca tive bike. Quando, aí tive filhos cedo. Quando eu fui comprar uma bike, eu fui comprar pra quem? O meu filho. Então, assim, agora eu comprei uma bike pra quem? O meu neto. E até hoje eu não sei andar de bike, tenho muita vontade. Dentro do coletivo e dentro das coisas que a gente vem conversando e vem articulando pra fazer futuramente, a nossa bandeira de mobilidade em mulheres negras é a que tá na frente, antes de tudo e de qualquer coisa. Antes de toda a nossa beleza estonteante, antes de toda a nossa força enquanto mulheres negras, mas essa bandeira de mobilidade, acessibilidade para as mulheres negras, porque as mulheres negras ainda somos as que são invisibilizadas. Quando eu falo lá naquele poema do girassol de estar invisível, mesmo com todo o brilho, é isso. Mesmo com toda a inteligência, mesmo com toda a sagacidade que uma mulher negra tem, ela é sempre invisibilizada. E aí a gente tem que usar uma força de leão e de leoa de dentro da gente e falar, não, peraí. Tanto na ciclocidade, quanto na UCB, quanto em várias outras atividades, quem estava lá representando a mulher? Ok, a gente avançou. E quem era que estava representando a mulher negra? Nenhuma. E quem é que estava representando a mulher negra periférica? Nenhuma. Então, gente, não dá para chegar e falar que você tem algo incorporado para a cidade quando você não tem esse olhar e você não tem essa discussão. Sou dessas mulheres saídas de lugares que você custa acreditar. Mulheres que giram no ônibus, que sobem ladeiras, carregam crianças, tropeçam pelas calçadas e calçadões. Sou tudo isso e muito mais. Mulheres que aparecem em dias que você desconhece, mas sabe clicar em dias devotos e voteios. Falando em tudo que já fizestes em toas, liberdade que nunca você sabe para quem. Pois eu vos digo, somos Eteovina, Luísa, Amara, Eleonor, saídas de ventre preto, cafuso, retinto, que a todo instante, que a todo instante você tenta matar. Não, senhores e algumas senhoras. Trago na língua travado o que vocês, novoroços de tanto não se criminar, venham dizer, tire a senzala, que você tenta me associar e põe no lugar de quilombos e quilombas que estamos sempre a reinventar e para me nomear, não sou o que você pensa. Nem vou deixar mais uma vez você tentar me catalogar, pelo olhar do outro que raramente me vê. Sou daquelas mulheres como tantas outras, cremilda, amada, Maria da Conceição, que cortam caminhos, vagueiam nas freiras, cochilam no ônibus, esperam nas filas e rodeiam um tubor e peço, rogo para nomear. Pois agora e sempre sou Maria do Quilombo, só você não consegue me enxergar. Essa daqui, assim, a rosa, é poemas de Maldinete Lima, depois de 74 anos que ela conseguiu escrever o seu primeiro livro. A partir de 2014, quando teve um investimento mais intenso na política cicloviária, a gente percebeu o quão mais mulheres atraíram, dizendo que a maioria a partir dos últimos dois anos. Mas, dentro desse recorte, teve um grupo de mulheres, 30% delas, constataram que já andavam de bicicleta independente das políticas de Estado de incentivo. E, quando você olha esses 30%, eram mulheres negras. Então, é um fator econômico aí muito forte, que é independente de estrutura cicloviária, e que, por isso, a gente não pode se limitar a só discutir estrutura cicloviária, independente da importância, ninguém nega a importância dela, mas que, apesar de, essas mulheres estão ainda correndo mais risco de morte. Então, é o Estado dizendo quem deve viver e quem não deve viver a partir de política pública. Mulher negra no Brasil recebe 43% a menos que salário do homem branco. 57% do trabalho doméstico no Brasil é ocupado por mulheres negras. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Homicídio de mulheres negras aumentou em 54% em 10 anos do Brasil. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Mulheres negras recebem menos anestesia antes do parto. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Mulheres negras são 60% das mães mortas durante os partos no Brasil. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Negra, negra, negra! A carne mais barata do mercado é minha carne negra. Eu comprei uma bicicleta agora, economizei horrores. Obrigada. Vamos ao pedalar! Foi, assim, uma luta, assim, porque eu tô trabalhando muito a questão da autonomia. Comprei uma máquina de costura, comprei uma bicicleta. E lá em casa a gente tá trabalhando muito com isso. E, assim, o olhar da minha mãe quando a bicicleta chegou, porque eu não avisei. Uma louca, assim, a bicicleta vai chegar qualquer dia, ela vai estar lá. E eu não avisei a minha mãe. E minha mãe ficou super feliz, assim. A primeira pessoa a andar na minha bicicleta foi a minha mãe. E se tornou um meio de transporte da casa. E, sim, era da casa, assim. Não é como você falou, por exemplo, do carro. Quem é que pega o carro? O homem, normalmente o pai ou o irmão mais velho. E se tornou, no meio de quatro mulheres, um meio de transporte, por exemplo. Minha mãe, ela vai, por exemplo, no SESC Campo Limpo de bicicleta. Minha irmã foi em Santa Mária de bicicleta. A gente aqui não tá pedalando, mas a gente tá discutindo sobre como nós podemos fazer isso, né? E como que a gente pode lutar contra as pessoas, contra um sistema que oprime a gente pra gente não fazer isso. Então, esses encontros aqui vão nos fortalecer pra que a gente consiga assumir também uma outra postura sobre a bike. E dizer, aqui é o meu lugar e eu posso ir e vir do jeito que eu quiser, como eu quiser. Meu passado foi negro. E se me perguntar, digo sem medo de errar, que meu futuro negro será. Revelações. Obrigada. 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 Obrigada.